O que é que você está fazendo? é diferente. Vou dar este presente ao menino que precisa mais do que eu. Que assim seja minha querida. Ho, ho, ho! Continuo a ver-te sem esse brilho que é só teu deixei-me abraçar-te louco a olhar o céu sinto do teu sorriso guarda este presente em ti neste Natal o hino é teu. Seria bom ouvires-me ouvires-me cantar diz-me o que sentes não posso imaginar te assim sem rumo e fim vem vem daí e junte-te a mim neste Natal Feliz Natal Vem daí e junte-te a mim Natal é esperança irei contigo até ao céu em breve em abundância este sonho é meu e teu serás o Natal serás o Natal de alguém acredita sempre em ti neste Natal estás sozinho se virou ouvires-me ouvires-me cantar diz-me o que sentes não posso imaginar-te assim sem rumo e fim vem vem daí e junte-te a mim Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu De Natal Vem daí Junte-te a mim Eu não Não te vou deixar Não Vou insistir Fazer-te sorrir És o meu presente De Natal Vem daí Junte-te a mim Se eu ouvis-me Ouvis-me cantar Diz-me o que sentes Só posso imaginar-te assim Como um meu fim Vai Vem daí Junte-te a mim Feliz Natal Feliz Natal Vem daí Junte-te a mim Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Vem daí Junte-te a mim 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 Junte-te a mim